Música Mantida prisão de engenheiro florestal acusado de extrair ilegalmente madeira de terra indígena. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido para revulgar a prisão preventiva de um engenheiro florestal acusado de integrar organização criminosa de extração ilegal de madeira em uma terra indígena em Rondônia. O homem foi preso em agosto do ano passado no âmbito da Operação Floresta Virtual, que foi deflagrada para impedir a devastação da terra indígena caripuna por invasões, grilagem, desmatamento e exploração ilícita de madeira. De acordo com o processo, ele usava conhecimentos técnicos de engenheiro florestal a serviço da organização criminosa para praticar invasão, subtração de madeira, destruição ambiental e, posterior, lavagem de bens obtidos na terra indígena. A defesa pediu no STJ que a prisão fosse revogada, alegando excesso de prazo e ausência de fundamentação na decisão que definiu que o engenheiro fosse preso. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que não há flagrante ilegalidade que justifique acatar a liminar no regime de plantão durante o recesso do judiciário. O ministro destacou que os requisitos da prisão preventiva foram atendidos e que há o risco de reiteração delitiva. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela quinta turma do STJ.